TVC Notícias, oferecimento, sucesso imóveis, 15 anos de tradição no mercado imobiliário, Restaurante Sol, o melhor em comida quilo por R$ 15,90, Caminhos Dourados, uma empresa com responsabilidade social, Pizza Parma, o sabor que todo mundo aprova, Jet Air, Disque Baterias, ligou, chegou, 25226628, Bazar Opção, o melhor preço está aqui. A DINF comemora seus 11 anos. Ao longo desses anos, várias foram as ações realizadas pela associação em nossa cidade. Volta às aulas, o que levar na merenda? Preparo é tudo que a gente já come em casa, levar para a escola, né? Então não mudar a rotina de casa para a escola, sempre mandar a mesma alimentação. Com certeza, com certeza, alimentação boa, né? Falta de farmacêuticos preocupam pacientes. Eu sei que existe farmacêutica agora, e agora é obrigado, né? Por lei é obrigado a ter. Isso e muito mais você confere agora. O TVC Notícias está no ar. A Associação dos Diabéticos de Nova Friburgo, a DINF, completa 11 anos de funcionamento nesta quarta-feira. A data merece registro pela série de serviços em prol da melhoria da qualidade de vida dos portadores de diabetes. A DINF comemora hoje 11 anos de existência em Nova Friburgo. São muitos os trabalhos realizados ao longo desses anos com os portadores de diabetes. Flávia, o que é a DINF? É uma Associação dos Diabéticos de Nova Friburgo. Uma instituição que trabalha para orientação e informação sobre diabetes. Essa instituição está fundada desde quando? Desde 29 de janeiro de 2003. Na comunidade friburguense, as principais feitas são campanhas de saúde feitas em bairros, escolas, palestras feitas em cipates, né? Empresas para haver detecção de diabetes, né? Então, esse é um dos principais trabalhos. E dentro da fundação são palestras, atendimento de podóloga, dentistas, e bastante orientação com palestras com os médicos. Aqui na DINF nós damos esse amparato. A partir da hora que você abre o quadro de diabetes, que você descobre que é diabético, nós tentamos, né? Nós ajudamos a como você condicionar a partir disso, né? Alimentação, o seu dia a dia, tratamento médico, correr atrás de consulta, ajudá-los nisso, né? Aqui não atendemos consulta, mas a gente viabiliza médicos lá fora, mais facilidade. A gente tenta ajudar o diabético a ter uma vida normal, né? A DINF tem esse papel, que é orientação e informação. Hoje eu vejo ela como um apoio aos pais, as pessoas que ficam diabéticas. É um jeito de a gente dar carinho, recebê-los também, bem. E eles se sentem, graças a Deus, em casa também nesta associação. Ao longo desses 11 anos de existência da DINF, quais foram os desafios encontrados e superados? O principais deles, geralmente, é o financeiro, né? Nós estamos correndo muito atrás de parceiros, né? Parcerias, empresas que adotem a DINF. Dentre elas, hoje a DINF sobrevive através do pagamento, né? Que os associados vêm, se associam, pagam uma taxa de 12 reais ao mês. Temos parceiros como a Drogaria H7, a Roche. Temos parceiros também como o Rotary Club do Suspiro, Rotary Club Geral, que está sempre nos apoiando. Tivemos agora, no ano passado, no Dia Mundial do Diabetes, uma inauguração do consultório de podologia, que foi uma doação do Rotary Club, também do consultório dentário, que foi uma doação do Rotary Club Imperador. Então, quer dizer, essas parcerias que vêm nos sustentando, vêm colocando a DINF de pé. Hoje, por exemplo, eu coloquei uma mensagem que, graças aos associados, amigos, parceiros como esses que acabei de citar, é que a DINF hoje está de pé. Ao longo desses anos, várias foram as ações realizadas pela associação em nossa cidade. Entre elas, atividades educativas, físicas e ocupacionais, como dança circular, artesanato, yoga, horta comunitária, caminhada monitorada e cozinha experimental, para testar pratos especiais para os diabéticos. De modo especial, o Novembro Azul é uma semana de eventos realizados aqui na sede, no mês de novembro, com a ajuda de parceiros e uma série de serviços, com o objetivo de conscientizar a população sobre a doença. A DINF se localiza na rua Maximiliano Falc, 380 Barra Ipu, fica em frente mesmo à fábrica Ipu. É um prédio, eu costumo dizer que é um prédio amarelo, você pegando o contorno à esquerda, entrando na ponte, em frente à fábrica, é o primeiro prédio amarelo. E temos também o Facebook, que nós usamos muito, todos os dias a gente coloca sobre a doença, novidades, receitas diet, então também se quiser adicionar o Facebook da DINF, e nós temos também um e-mail que é adinf.com.br, também podemos enviar e-mail quem quiser solicitar receita, ou alguma ajuda também, tá? Há algum telefone de contato? Sim, 2527-6313. Flávia, qual é o horário de funcionamento da DINF? É de 8 às 17 horas. Depois de quase dois meses de férias, está chegando a hora das crianças retornarem às suas atividades escolares, e uma das grandes preocupações dos responsáveis é o que enviar de merenda para a hora do lanche. Na volta às aulas, uma das grandes dificuldades dos responsáveis é a merenda escolar. É muito difícil unir praticidade com qualidade, mais difícil ainda é ter que agradar a criançada. Na volta às aulas, qual é a preocupação com a merenda escolar? Como é que fica esse preparo? Ué, o preparo é tudo que a gente já come em casa levar para a escola, né? Então não mudar a rotina de casa para a escola, sempre mandar a mesma alimentação. Com certeza, com certeza. Alimentação boa, né? E procurar sempre ser saudável? Com certeza. Muita fruta, né? Suco, com certeza. Olha, a merenda escolar, eu gosto muito da escola. Ela estuda no Paula Fracinete e a merenda é muito boa. Ela gosta, eles fazem tudo muito direitinho. Eu não me preocupo com nada, não mando nada. Então não precisa mandar nada de casa, que a escola está super bem assistida. Então, a escola está ótima. A merenda do Paula Fracinete, graças a Deus, assim, não tem deixado nada a desejar. O que costuma mandar de lanche para elas na escola? É assim, é mais todinho, é mais biscoitinho, né? Mas não muito salgadinho, porque, né, por causa da alimentação dela e tudo mais. Procurar sempre mandar coisa saudável? Exatamente. É porque o colégio já pede, já é a recomendação do colégio, né? De casa, sempre natural, fruta, pãozinho. Sempre procurar o saudável? Sempre. Saudável. Costuma mandar um dinheiro para comprar na cantina da escola ou realmente sempre manda? Porque no colégio não tem muita coisa saudável. É bom mandar sempre de casa? Sempre de casa. E é aprovado por ele? É. Pesquisas realizadas na área de nutrição infantil mostram que alimentos como pão, tipo bisnaguinha, biscoitos recheados, biscoitos tipo creme crack e bebidas lácteas à base de chocolate são facilmente encontradas nos recreios da criançada. Elas podem ser as opções mais fáceis para os pais, mas de longe não são as mais saudáveis. Sempre coloque uma fruta na lancheira, mas deixe com que a criança participe da escolha de qual fruta ela quer levar no dia. Se ela não quiser levar nenhuma, escolha aquela que não estrague com facilidade e envie junto na lancheira. Se a criança não comer na escola, ela poderá comer em outra oportunidade. Além da fruta, é necessário levar a uma opção de carboidrato que são responsáveis pela energia. Coloque na lancheira pães integrais, bisnaguinha integral ou barra de cereal. Sempre coloque uma garrafinha de água na mochila e avise a professora para lembrar o seu filho de tomar água. A última dica, mas não menos importante, é negociar um dia na semana para a criança escolher o que levar de lanche. Dê preferência no meio da semana para ficar distante do final de semana, já que são os dias que ocorrem alguns abusos na alimentação. As inscrições para o Friburgo Meia Maratona já estão abertas. O evento que acontecerá no dia 30 de março terá o local de largada e chegada na Praça do Suspiro. Haverá premiação de troféus para os cinco primeiros colocados, tanto no masculino quanto no feminino. Camisa para os inscritos, medalha para todos os concorrentes que completarem o percurso e premiação em dinheiro para os cinco classificados na categoria geral. A Corrida Infanto-Juvenil terá medalha para os três primeiros colocados de cada prova. As inscrições podem ser feitas na Prodesporte Empreendimentos Esportivos, na rua Almirante Barroso, número 5, no centro da cidade. E para maiores informações, o telefone de contato é o 2523-0613. Ontem nós anunciamos a matéria sobre a falta de farmacêuticos nas farmácias de todo o Brasil. Infelizmente, por problemas técnicos, essa reportagem não foi ao ar. Mas você vai conferir no próximo bloco. Então, saia daí! Olha o gol! Olha o gol! GOLS da Tanajura! Estamos aqui com o nosso artilheiro, Tanajura. É verdade que nesta volta às aulas não vai ter para ninguém? É isso mesmo! Na papelaria Tanajura é você quem ganha. Super descontos pela SAF, uma hora de estacionamento gratuito e ainda tem mais? Claro que sim! Peça para o papai e para a mamãe comprarem seu material escolar com a gente. E nas compras acima de 100 reais, você ganha uma linda camisa para torcer pela nossa seleção. Volta às aulas e na papelaria Tanajura! Uma pizza gostosa e apetitosa não tem como recusar, não é mesmo? Na Pizza Parma, você encontra pizzas deliciosas de diversos sabores e tamanhos ao gosto do cliente. E agora, grandes novidades! Além das pizzas, experimente também nossas carnes, peixes e grelhados. Não vai perder essa, né? Pizza Parma, Avenida Governador Roberto Silveira, 3680. Conselheiro Paulino, 2527-3426 ou 2521-2540. 10 mil quilômetros rodados diariamente em estradas precárias. Mais de 50 unidades escolares de difícil acesso atendidas. Frota nova com veículos adaptados e revisados diariamente. Mais de 2 mil estudantes da rede pública beneficiados. Eles tratam muito bem as crianças, os pais, os alunos. Nós estamos certos e feitos. 10 anos, 10, 12. Caminhos Dourados, uma empresa com responsabilidade social. Venha se deliciar com a melhor comida caseira da cidade. Restaurante Sol, self-service por apenas R$ 15,90 o quilo. De domingo a domingo, inclusive feriados, das 10h30 às 15h30. Na Rua Moisés Amélio, 46 Centro. Temos churrasco e também frango assado. E Praça Getúlio Vargas, 122 Sobrado, no centro. Telefone 2523-7867. Restaurante Sol, prazer em comer. Venha conhecer o condomínio Reserva do Cônigo. Imóvel novo, apartamento composto por sala, dois quartos, sendo uma suíte, varanda, cozinha, banheiro social, área de serviço e uma vaga na garagem, por apenas R$ 230 mil. Apartamento duplex, composto por sala ampla, três quartos, sendo duas suítes, varanda, cozinha, banheiro social, área de serviço e duas vagas na garagem, por apenas R$ 330 mil. Sucesso Imóveis, 2521-1418 ou 2522-6221. 3, 2, 1... Volte às aulas com o Bazar Opção Papelaria. Vamos cobrir qualquer oferta anunciada. E você vai economizar. Confere aí. Lápis de cor e hidrocor a partir de R$ 1,99. Caderno broxura a partir de R$ 69 centavos. Papel chamequinho com 100 folhas R$ 2,49. E para você tirar nota 10, tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Ou descontos especiais para pagamento à vista. Tudo o que você precisa do lápis à mochila. O Bazar Opção tem. O menor preço da cidade e a maior variedade. Só num Volta às Aulas do Bazar Opção Papelaria. Vem! Alarme com acionamento à distância. Faróis com acendimento automático. Para-brisa com sensor de chuva. Volante com regulagem de altura. Tecnologia Start-Stop. DVD no banco traseiro. Chave inteligente. Câmera de ré. Sistema surround. Retrovisor retrátil. Ar-condicionado. Central multimídia. Vidros elétricos. GTS. Teto solar automático. Agora, para fazer tudo isso funcionar, amigo, só uma bateria Moura. Energia brasileira presente nas maiores montadoras do mundo. Vá por quem entende de bateria. Moura é Moura. Jetar diz que baterias ligou. Chegou. 2522-6628. O censo lançado no último dia 20 deste mês revela dados alarmantes sobre a falta de farmacêuticos nas drogarias e farmácias de manipulação de todo o país. A presença do profissional é importante para orientar o paciente e sua falta pode provocar até a morte em alguns casos. O repórter Paulo Guimarães traz maiores informações. Cerca de 97 mil farmácias de manipulação e drogarias não possuem um responsável técnico atuando no horário integral da farmácia. Na maioria delas, a falta ocorre em períodos como almoço e lanche, mas cerca de 10% não existe farmacêutico. Eu sei que existe farmacêutico agora e agora é obrigado, né? Por lei é obrigado a ter. A senhora costuma procurar o farmacêutico ou somente o atendente? Não, eu compro só com o atendente. Dou a receita para ela e ela me libera. Já precisa de alguma orientação? É, quando eu preciso eu procuro. E a senhora confia na orientação que a farmácia dá? É, de repente sim. Você sabia que a farmácia oferece um serviço de orientação farmacêutica? Não. Em Friburgo, apesar das inúmeras farmácias e do histórico que possui, para isso basta ver a principal avenida da cidade que tem o nome de um importante farmacêutico, os moradores estão preocupados. Os números constam no censo lançado pelo Instituto de Pós-Graduação para Farmacêuticos no último dia 20 de janeiro, Dia dos Farmacêuticos. A lei de 1963, ainda em vigor em todo o território nacional, determina a presença do farmacêutico durante todo o tempo de funcionamento da farmácia, sob pena de multas e até interdição do local. A falta de informação e o famoso jeitinho brasileiro reafirma a ilegalidade de muitas empresas. Qual a importância de ter um farmacêutico em uma farmácia? Se nós observarmos que uma farmácia é um local onde você tem saúde, a função do profissional farmacêutico é orientar e educar ao paciente que esteja entrando para que tenha um tratamento continuado, é o que a gente chama de farmacoterapia. Ele vai ao consultório médico, tem a prescrição e a nossa função está orientando e dando uma continuidade ao trabalho que começou no consultório para que a saúde da pessoa seja mantida. Existe uma lei de 1973 que diz que as farmácias deveriam ter um farmacêutico, um responsável técnico, para precisamente fazer isso, dar orientação. Isso confere? Sim, essa lei confere 5991, onde você tem que ter a presença do profissional para que a função seja uma continuidade em atendimento. Essa lei realmente confere e é uma lei necessária para os nossos dias. Friburgo, por ser um município com histórico em farmácia, aliás, tem até a vinda principal, leva o nome de um farmacêutico importante. Em Friburgo, a demanda é grande? Como funciona? Em Friburgo, nós temos uma quantidade de farmácias significativas e farmacêuticos também. A presença da universidade na cidade, ela ajuda em muito. Então, a quantidade de farmacêuticos está sendo atendida à demanda da cidade. Segundo esse mesmo censo, muitos atendentes, às vezes, fazem o papel de farmacêutico. Isso é correto? O que a gente precisa observar é o seguinte. Não desmerecendo, em nenhum momento, o nosso colega em balcão. Mas o farmacêutico, ele é o profissional formado. O que vale a pena é a pessoa chegar e pedir a informação sempre ao farmacêutico, para que ele possa estar orientando, para que ele possa estar protegendo a saúde da pessoa e evitar alguma situação que seja constrangedora ao paciente com a medicação. Vale lembrar que o TVC Notícias já divulgou uma matéria falando das funções do farmacêutico, que visa conferir a receita do médico, confirmar a dosagem com o doutor, se por acaso esta estiver diferente daquela considerada padrão, orientar o consumidor sobre o remédio e prescrever remédios que não exigem receita médica. Esta norma viva assegurar o direito à saúde. O problema é que em muitas farmácias, o atendente assume o papel do farmacêutico, expondo o paciente a complicações em quadros clínicos de saúde e até mesmo risco de morte. Você, quando entra em uma farmácia, sabe identificar qual é o farmacêutico e qual é o atendente? Não, negativo. Deveria estar mais claro para a pessoa procurar assistência? Com certeza, facilitaria, ter uma segurança para a gente como consumidor. Por isso, paciente, ao entrar numa farmácia, exige a orientação de um profissional qualificado. Um incêndio aconteceu na tarde desta última terça-feira. A repórter Priscila Cardinô tem maiores informações. Confira. Segundo o morador do prédio, uma ponta de cigarro pode ter ocasionado um incêndio. E devido aos ventos fortes, o fogo se alastrou rapidamente. O incêndio começou por volta das 4h30 da tarde e logo em seguida o corpo de bombeiros chegou ao local. O incidente aconteceu na rua Oswaldo Cruz, no bairro das Brownies. Durante a ação, a rua ficou interditada, impossibilitando o tráfico de veículos. Mesmo não sendo em época de seca, é importante ficar atento e tomar muito cuidado, pois as altas temperaturas e o vento forte podem aumentar os pequenos focos de incêndio. Foram prorrogadas até o dia 10 de fevereiro as inscrições para vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional à distância do Senai Rio. As oportunidades são para diversos cargos, sendo que na unidade de Nova Friburgo, o curso disponível de assistente de logística. Podem participar pessoas com idade mínima de 16 anos que estejam cursando ou tenham concluído o segundo ano do ensino médio. As inscrições podem ser feitas através do site www.firjan.org.br.educa+. Confira agora como fica o tempo para esta quinta-feira em Nova Friburgo, região serrana e litoral. Nesta quinta-feira, em Nova Friburgo, mínima de 14 e máxima de 26 graus. Teresópolis, mínima de 16 e máxima de 28 graus. Petrópolis, mínima de 15 e máxima de 27 graus. E em Rio das Ostras, as temperaturas variam entre mínima de 22 e máxima de 33 graus. O TVC Notícias vai para mais um breve intervalo. Não saia daí! Olha o gol! Olha o gol! Gol! O nosso da Tanajura! Estamos aqui com o nosso artilheiro. Tanajura, é verdade que nesta volta às aulas não vai ter para ninguém? É isso mesmo. Na papelaria Tanajura é você quem ganha. Super descontos pela SAF, uma hora de estacionamento gratuito e ainda tem mais? Claro que sim. Peça para o papai e para a mamãe comprarem seu material escolar com a gente. E nas compras acima de 100 reais, você ganha uma linda camisa para torcer pela nossa seleção. Volta às aulas e na papelaria Tanajura! Uma pizza gostosa e apetitosa não tem como recusar, não é mesmo? Na Pizza Parma, você encontra pizzas deliciosas de diversos sabores e tamanhos ao gosto do cliente. E agora, grandes novidades. Além das pizzas, experimente também nossas carnes, peixes e grelhados. Não vai perder essa, né? Pizza Parma, Avenida Governador Roberto Silveira, 3680. Conselheiro Paulino, 2527-3426 ou 2521-2540. 10 mil quilômetros rodados diariamente em estradas precárias. Mais de 50 unidades escolares de difícil acesso atendidas. Frota nova com veículos adaptados e revisados diariamente. Mais de 2 mil estudantes da rede pública beneficiados. Eles tratam muito bem as crianças, os pais e os alunos. Nós estamos certos e feitos. 10 anos, 10, 12. Caminhos Dourados. Uma empresa com responsabilidade social. Venha se deliciar com a melhor comida caseira da cidade. Restaurante Sol. Self-service por apenas R$ 15,90 o quilo. De domingo a domingo, inclusive feriados, das 10h30 às 15h30. Na Rua Moisés Amélio, 46 Centro. Temos churrasco e também frango assado. E Praça Getúlio Vargas, 122 Sobrado. No Centro. Telefone 2523-7867. Restaurante Sol. Prazer em comer. Venha conhecer o condomínio Reserva do Cônigo. Imóvel novo. Apartamento composto por sala. Dois quartos, sendo uma suíte. Varanda, cozinha, banheiro social. Área de serviço e uma vaga na garagem. Por apenas R$ 230 mil. Apartamento duplex, composto por sala ampla. Três quartos, sendo duas suítes. Varanda, cozinha, banheiro social. Área de serviço e duas vagas na garagem. Por apenas R$ 330 mil. Sucesso Imóveis. 2521-1418. Ou 2522-6221. 3, 2, 1. Volte às aulas com o Bazar Opção Papelaria. Vamos cobrir qualquer oferta anunciada. E você vai economizar. Confere aí. Lápis de cor e hidrocor a partir de R$ 1,99. Caderno broxura a partir de R$ 69 centavos. Papel chamequinho com 100 folhas R$ 2,49. E para você tirar nota 10, tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Ou descontos especiais para pagamento à vista. Tudo o que você precisa do lápis à mochila. O Bazar Opção tem. O menor preço da cidade e a maior variedade. Só num Volta às Aulas do Bazar Opção Papelaria. Vem! Alarme com acionamento à distância. Faróis com acedimento automático. Parabrisa com sensor de chuva. Volante com regulagem de altura. Tecnologia Start-Stop. DVD no banco traseiro. Chave inteligente. Câmera de ré. Sistema Surround. Retrovisor retrátil. Ar-condicionado. Central multimídia. Vidros elétricos. GPS. Teto solar automático. Agora, para fazer tudo isso funcionar, amigo. Só uma bateria Moura. Energia brasileira presente nas maiores montadoras do mundo. Vá por quem entende de bateria. Moura é Moura. Jetear Disque Baterias. Ligou, chegou. 2522-6628. Na manhã desta quarta-feira, aconteceu uma operação conjunta entre a Polícia Militar, a Getan e a Polícia Civil de Nova Friburgo, que resultou na condução de 10 moradores de rua até a 151 ADP. Segundo a denúncia, os moradores invadiram uma casa interditada pela Defesa Civil após a tragédia de 2011. A operação teve início por volta das 8 horas da manhã e envolveu a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Getan de Nova Friburgo, que é comandado pelo Ronald Pereira, que eu vou conversar com ele agora. Ronald, como é que foi a sua operação? Por volta de 8 da manhã, nós fizemos um trabalho em conjunto com a Polícia Civil e a Polícia Militar, trazendo moradores de rua para a 151 ADP para serem charqueados. O pedido é que da outra vez que nós fizemos esse trabalho, há seis meses atrás, nós detemos 21 moradores de rua, entre eles, 18 já tinham passagem pela polícia e 4 deles eram foragidos. Inclusive, tinha estrupador de criança se passando por um morador de rua aqui na cidade para fugir da justiça. E dessa vez não é diferente, estamos charqueando, nós temos 10 moradores de rua aqui, está sendo charqueado, a Guarda Municipal está presente, o grupamento Getan está presente nesse trabalho em conjunto com a PM e com a Polícia Civil, porque eles estavam invadindo uma residência que está sendo, é uma residência que veio a cair um pedaço dela na tragédia de 2011, é uma residência que está interditada pela Defesa Civil e para trazer segurança para esses moradores de rua, para que a gente está na época das chuvas, para que evite um problema maior com eles. Nós estamos fazendo esse trabalho, tentando encaminhá-los agora para um local mais seguro e a Polícia Civil e Polícia Militar charqueando e vendo as condições de cada um para ver se alguém tem antecedentes criminais. Então, na verdade, essa operação tem dois focos. Um, tirar os elementos de uma casa interditada, onde isso pode causar, isso aí se denomina um risco para a vida deles mesmo. E outro, apurar que você havia falado que está havendo um grande índice de assalto naquela localidade. É, várias denúncias têm sido feitas, inclusive aqui na 151 ADP, de que esses moradores que invadiram essa residência estão cometendo pequenos furtos à noite ali, a população que passa, e o maior patrimônio da nossa cidade, volto a repetir, é a população. Então, nós temos que trabalhar em conjunto para poder ajudar essa população a ter mais segurança. Eles estão extorquindo também o pessoal nos sinais, exigindo moeda, ameaçando a rabiscar carro com prego, a quebrar vidro se não derem moedas. Então, esse trabalho é importante ir de mais a mais, a preservar a vida dele, a integridade física de cada um, pois está invadindo um local de risco. Qual o nome do senhor? Ezequiel Fernando, conhecido por Cigano. O senhor sabe por que o senhor foi conduzido até aqui? Eu vim com a rapaziada ainda. Consta quanto o senhor, cinco passagens pela polícia? Passei, passei. Mas graças a Deus, está tudo tranquilo. As passagens são por furto? Nada. Foi cinco, sete, acusado de alguma coisa que eu não devia nada. Não cumpri. Passei na Água Santa, Mangé, passei no Bangu e já peri. Quantos anos, cadê o senhor cumpriu? Eu cumpri bastante. Cumpriu uns três anos e seis meses. O senhor foi preso quantas vezes? Fui cinco. O senhor não deve nada à justiça hoje? Nada. Nada, tranquilo. Qual o nome do senhor? Elimar. Elimar, você é do Maranhão? Sou Maranhão. Está fazendo o que aqui em Friburgo? Faço artesanato. Você sabe por que você foi conduzido para cá? Não, senhor. O senhor deve alguma coisa à polícia, à justiça? A Deus, não. Você é só um artesão? Sou artesanato. Primeira vez que acontece isso comigo. E morador de rua? Morador de rua. Então, Jorge, você já foi trazido até 151DP alguma outra vez por ter cometido algum tipo de crime? Não, nunca fiz isso, não. Nunca fiz crime nenhum. Nunca. Nunca fiz isso, não. Valeu? Você não tem passagem nenhuma pela polícia? Eu não fiz nada disso. Tem um material que foi encontrado com vocês? Faca, tesoura? O senhor sabe de quem é? Minha, não. Porque eu não uso nada disso. Minha, não. Porque eu não uso nada disso. Porque eu não uso nem esse negócio de faca, nem tesoura, nem nada. O único projeto que eu tenho que fazer é juntar meu papelão, que eu vendo. Mas esse negócio aqui eu não uso. Nem faca, nem papelão, nem faca, nem tesoura, nem nada. Cinco dos dez homens que foram levados até a delegacia tinham passagens pela polícia, até mesmo por tráfico de drogas. Mas já tinham cumprido suas penas. Por volta do meio-dia, todos foram liberados. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Sobe para cinco o número de mortos em queda de passarela no Rio. Policial apura se motorista estava ao celular durante acidentes no Rio. Neguinho da Beija-Flor conta que escapou de tragédia na linha amarela. Comissão arquiva pedido do PSDB para apurar viagem de Dilma a Lisboa. À espera do Banco Central dos Estados Unidos, dólar sobe e bate em R$ 2,45. Detento morre três dias após ser espancado em presídio de Balsas, no Maranhão. 90% dos bolsistas do Ciências Sem Fronteiras são de instituições públicas. Brasil é o oitavo país com o maior número de analfabetos adultos, diz o Unesco. Regime e oposição concordam em discutir possível transição na Síria. Lei anticorrupção entra em vigor nesta quarta à espera de regras. O TVC Notícias fica por aqui. Temos um encontro marcado amanhã, 15 para as 7 da noite, na nossa próxima edição. Até lá! TVC Notícias, oferecimento Sucesso Imóveis. 15 anos de tradição no mercado imobiliário. Restaurante Sol, o melhor em comida quilo por R$ 15,90. Caminhos Dourados, uma empresa com responsabilidade social. Pizza Parma, o sabor que todo mundo aprova. Jet Air, disque baterias, ligou, chegou. 2522-6628. Bazar Opção, o melhor preço está aqui. Transcrição e Legendas por Queraltsta